Mais de cem mil jovens gaúchos ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid. Por isso, pra gente continuar se divertindo, continuar se encontrando, continuar sorrindo, quem tem de doze a dezessete anos precisa tomar a segunda dose. E quem tomou a segunda há mais de quatro meses já pode ir pra terceira. Partiu vacina. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Obrigado.